Alô, corvinho negro de presente, pra quem nunca se senta eu no chão Eu fui criado na linda de canto, não acredito em a sombra do chão Dois mares que se acompanham do jardim, porra do alto da população Era um domingo pra ver o dia, vistei o clima e o colorado Joguei o traço no longo da hora, no choro ele ativeu uma reteira Botei a ponta da bota no estribo, algum gaiato portanto sorriu Aí lá disseram comigo, era um muito quebrou, a perna voltou e caiu